Eu sou muito feliz em ter conhecido vocês assim, é verdade, não é? Ai, meu Deus, sim. Quantos anos tem essa amizade? Ai, meu Deus, muitos anos, né? Pode falar, vai, você já sabe mais ou menos, eu também não perdi a conta. É, 40. Quando eu entrei no Balão Mágico, eu acho que eu tinha uns 8, 9. E hoje eu tô com 48, então 40. É, eu tenho 7, 47, fiz agora 7, 47. Olha, que lindo, hein? É uma amizade de muitos anos mesmo e a gente, apesar de a gente ficar longe e tudo, a gente tem um amor muito grande mesmo, um carinho um pelo outro e é muito real isso, de verdade mesmo, não tem mentira, né? A gente se gosta de verdade mesmo. É, e eu sei que recente, né, com essas terrenquinhas da Simone. Ah, ele sempre manda mensagem, ele, a família, as filhas, todo mundo sempre pedindo pra mim. E Deus já ouviu todas as orações de todo mundo. Eu tenho famílias maravilhosas de artistas e tal. Uma delas vem aqui, do Jairzão, do Jair. Sim, maravilhosa mesmo. Serginho, eu acho que você é o cara que participaria de todos esses grupos aqui. Verdade, é, é. Ah, eu gostaria mesmo, ganhar uma pulseirinha, fazer uns youtubers, saber a queda do ministro. Saber antes quem cai, saber quem vai cair antes, né? Essa amizade linda aí. Então, vamos começar ouvindo vocês, por favor. Vamos. O nosso querido, eterno balão mágico. Vamos, claro, vamos, vamos. A gente pode descer, a gente pode brincar. Vem, Jairzão, vem, vem, vem. Vamos! Vamos! Diga, diga, diga. Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. Você! Sou feliz, por isso estou aqui. Uhul! Também quero viajar nesse balão. Você! Super fantástico, do balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Olha a banda, gente, então, você tem que ver. Vai, meninos! A banda, gente, o mundo fica bem mais divertido. Ah, não, hein? Vou roubar pra mim. Canta. Por isso estou aqui. E o quê? Também quero viajar nesse balão. Ei! Vem, que você, eu sei que você gosta! Uhul! Delícia! Ai, que delícia! Super fantasticamente, as músicas são asas da imaginação. É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa fusão. Vamos fazer essa gente voar alegremente com a nossa fusão. Eu quero vocês aqui no meio. Vem, vem! Super... Vem, vem, gente, vem! Vem, gente, vem! Vem, gente, vem! Vem, gente, vamos! Fulando! E aí, vai! Super fantástico, do balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, do balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, do balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico! E aí, minha gente, que alegria! Que demais! Muito obrigado! Gente, vocês arrasaram!